Farroupilha vai estar presente no concurso Miss Broto Rio Grande do Sul. A farroupilhense Morgana Anselme, de 16 anos, que reside na comunidade da linha Jacinto, no interior de Farroupilha, se inscreveu para o concurso. Ela esteve visitando os estúdios da TV Cidade Farroupilha para divulgar a ação social que está desenvolvendo na cidade e também atendendo a um dos pré-requisitos do concurso. Morgana trabalha para a doação de alimentos para a Liga de Combate ao Câncer e também para o Hospital Beneficente São Carlos. Ela relata como vem sendo executada esta ação social e também fala da expectativa com o concurso Miss Broto Rio Grande do Sul. O concurso, ele tem ideais, ele não quer mostrar apenas a beleza da menina jovem, a beleza estética. Ele tem ideais como simpatia, desenvoltura, intelecto e bondade. E a partir destes ideais, ele lançou a nós um desafio de criar um projeto com base em alguma ação social. Juntamente com o seminário, a passagem com a Nossa Senhora de Caravaggio, aqui mesmo de Farroupilha, a gente começou a refletir sobre o que poderíamos fazer para o nosso município. Até que foi chego a nós uma mensagem da Liga de Combate ao Câncer e essa explicava que, além da doença de que muitas pessoas portavam, elas também sofriam muito com a dor. Depois disso, a gente decidiu que iríamos ajudar, então, a Liga de Combate ao Câncer e o Hospital Beneficente São Carlos. O lema em que nós nos embasamos é Alimente Esperança, pois a pior dor é a fome. Este projeto, ele tem o intuito de arrecadar alimentos para a Liga de Combate ao Câncer e o Hospital Beneficente São Carlos. Os principais alimentos são leite, café, açúcar, biscoitos, massas e azeite. Porém, tudo é bem-vindo. Com certeza. São vários pontos que a comunidade de Farroupilha pode fazer as suas doações aqui no município, Morgana. Sim, nós temos como ponto de coleta a Escola Júlio Mangoni, Talcres Idioma, Espaço Nando Rodrigues, Loja Bela Trix, Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio e Máquinas Tecnomac. E a população poderá doar, fazer as suas doações, então, até o final do mês de agosto. Esse é o período que você conclama a solidariedade do Farroupilhense. Exatamente isso. A gente pede até o final de agosto, porém, se depois quiser continuar doando, pode continuar. Pretendemos continuar com o projeto. Ajudando o hospital, ajudando a Liga de Combate ao Câncer aqui de Farroupilha, automaticamente, essas pessoas que fizerem doações vão estar ajudando você também no concurso? Vão sim, pois uma das etapas do concurso é desenvolver o projeto. Esse projeto, ele envolve muito, ele, além da beleza, tem essa questão da inserção na comunidade, de fazer alguma coisa. Você está contente, feliz também, porque além da beleza, está motivada em pedir ajuda das pessoas para quem necessita? Sim, pois assim quebra esse grande tabu que temos de que Miss, normalmente, é só bonito ou algo assim. Não, mostra que, na verdade, uma Miss, ela deve ser muito altruísta e se preocupar com os demais também. Como surgiu o convite para você participar do concurso Miss Broto Rio Grande do Sul? O convite surgiu através do meu coordenador, Nando Rodrigues. Ele fez uma seletiva pessoal com as meninas aqui da cidade e, então, ele acabou me convidando faz cerca de 20 dias. E vencida esta etapa da doação de alimentos não perecíveis, que você já listou, quais serão as outras etapas do concurso? As próximas etapas agora ocorrerão no dia, nos dois dias de concurso, dia 21 e 22 de setembro, e lá vai acontecer.